Esse filme, o fenômeno, que a gente está falando, o Barbie Heimer, que é o fenômeno aqui da temporada. Olha, são três horas. Esse humilde blogueiro assistiu lá em Santos a semana passada. Assisti lá em Santos. É interessante, eu fiquei apavorado. Quando eu saí, depois de três horas, dei de cara com um monte de cosplay de Barbie e tomei um susto. Meu Deus do céu. Olha, são três horas de filme. Esse filme é adaptado, o Nolan adaptou, de um livro chamado American Prometheus, The Triumph and Tragedy, of J. Robert Oppenheimer. Tragedy. Do Oppenheimer, né? É uma biografia de dois autores, o Kay Bird e o Marty Sherwin. É de 2005, tá? É interessante que, na crítica especializada, eu não li esse livro, tal, essa biografia, mas é unânime de que realmente o filme deixou muita coisa de fora. São mais de 600 páginas a biografia do Oppenheimer. Muita, mas muita coisa de fora e a gente vai ver o porquê. Eu acho que foi deliberado do Nolan. Para você enfrentar essas três horas de filme, você tem que ir com calma para analisar, né? Em camadas, vamos dizer assim. A primeira camada que a gente pode, para analisar esse filme... Claro, a história você já sabe qual é, não precisa nem explicar aqui. O Oppenheimer, né? Foi um físico teórico norte-americano que liderou o projeto Manhattan, que desenvolveu a primeira bomba atômica em Los Álamos, Novo México, e depois para detonar lá em Hiroshima e Nagasaki. A primeira coisa para analisar do filme é o modus operandi do Christopher Nolan. O Nolan, a primeira obsessão dele é para os protagonistas que buscam a perfeição. É impressionante os filmes dele. Vê aqui esses personagens. O grande truque, o Robert Younger, que era o protagonista, que vocês estão vendo ali na extrema esquerda, Robert Younger. O grande truque, onde ele está obcecado em fazer o truque perfeito. E ele vai pedir ajuda nada mais nada menos de quem? Nikola Tesla, né? O outro é o Don Cobb, lá do filme A Origem, Inception, ali no centro. Que ele quer viver o sonho perfeito. O sonho perfeito. É o trabalho dele, aquele trabalho de inserir ideias no inconsciente, né? De uma pessoa entrando nas narrativas oníricas, os sonhos. Mas ele quer viver o sonho perfeito. O seu próprio sonho perfeito, da sua família, da sua esposa, aquela coisa toda. E você tem o astronauta Joseph Cooper, interestelar, que ele busca o planeta perfeito para salvar a humanidade. Aquela coisa que a humanidade, no filme interestelar, grave problema ambiental que está destruindo o planeta, ele vai numa missão em busca de encontrar o planeta perfeito. Para onde a humanidade deve rumar, né? Esse é o primeiro nível. O segundo nível que a gente pode ver aqui é a obsessão por escalas, o Nolan. O Nolan tem uma obsessão. O grande truque, novamente, o grande truque aqui à esquerda, a coisa de entrar o Nikola Tesla na parada e aqueles segredos quase esotéricos, ocultistas, que envolvem até uma coisa quântica, de desaparecimento, de teletransporte, que sugere o filme, que seria o truque perfeito do Robert Younger. Essa coisa da escala científica, assim, monstruosa, um pequeno truque de um mágico, mas com toda uma descoberta científica gigantesca ali do Tesla. O segundo ali, a origem, aqueles prédios gigantescos, cidades que se dobram em si mesmas, aqueles efeitos especiais fabulosos, interestelar, as distâncias cósmicas. Que interestelar está em discussão a questão do entrelaçamento quântico. Então, o cara cruzou um buraco negro, está do outro lado do universo, mas está conectado quanticamente com o que está ocorrendo aqui na Terra. Quer dizer, as distâncias, as escalas são, assim, gigantescas. Mas, claro, no final, a gente não vai contar o final. E aqui no Oppenheimer, está lá o Oppenheimer procurando a bomba perfeita e numa escala gigantesca, ali que é Los Alamos, e toda aquela fotografia sensacional de 70 milímetros. É, assim, sensacional a fotografia, a dimensão escalar, assim, monstruosa, das paisagens, né? E o Oppenheimer está ali buscando a bomba perfeita. Qual é a bomba perfeita? Ele, como Nikola Tesla, ele acredita que criando... É um discurso de racionalização para ele mesmo. Mas os efeitos seriam tão monstruosos da explosão daquela bomba, tá? Que as pessoas ficariam tão assustadas que não fariam mais guerra. A mesma coisa o Tesla pensava no raio da morte, que ele pensava que seria a solução para a paz do mundo. Então, mas quem ficaria? Quem seria o dono do raio da morte? Ou quem seria o dono da bomba atômica, né? Isso ele não pensou. Mas são personagens obcecados, obsessivos, né? E tem a outra coisa, que é a narrativa não-linear, é outra coisa obsessiva. Desde o Amnésia, do filme 2000, o Amnésias, alguém deve lembrar do filme, que é uma narrativa de trás para frente do protagonista que sofre a amnésia de curto prazo. Ele esquece rapidamente aquilo que aconteceu há minutos atrás. Então, ele tem que tatuar o próprio corpo para lembrar para si mesmo quando ele retorna. Então, ele vai solucionar o enigma, acho que o assassinato da esposa dele, uma coisa assim. Então, a história é contada de trás para frente. É uma loucura a narrativa. E esse filme, Oppenheimer, o que sustenta essas três horas é que são três momentos da vida dele. Ele descobrindo a física quântica na Europa. Depois, ele retornando aos Estados Unidos e virando diretor do Projeto Manhattan. E depois, ele, terceiro momento, vítima do macartismo. Aí aparece o Robert Downey Jr. Acho que é a melhor performance que eu já vi da carreira dele, fazendo esquecer o Homem de Ferro e a franquia da Marvel. que ele faz o Almirante Strauss. O Almirante Strauss. Que ele é o presidente da Comissão de Energia Atômica. Uma coisa assim, a Comissão... Como é que é mesmo? Vamos ver aqui os nomes. É a Comissão de Energia Atômica. que ele, claro, ele entrega o dossiê do FBI sobre o Oppenheimer, porque é mostrado na primeira parte, é o único momento do filme um pouco mais linear, em que é mostrado ele, a sua amizade com o pessoal mais esquerdista, membros do Partido Comunista, a qual ele não se filia, mas ele tem apreço às ideias progressistas, porque ele esteve lá na Europa, o Centro do Desenvolvimento da Física Quântica, Teoria da Relatividade, e ele teve contato com a vanguarda modernos, vanguardistas, toda aquela efervescência cultural que estava ocorrendo na Europa naquele momento. Então, ele só podia ter um ciclo de amizade progressista. E isso entra no dossiê do FBI. Aí, depois, o Almirante Strauss vaza. Para quem? para o Edgar Hoover do FBI, o infame Edgar Hoover, para aí o senador Joseph McCarthy deitar e rolar. Esse cara é um comunista. Então, ele está ligado a gente de práticas anti-americanas, e aí tira a sua licença de segurança, uma coisa assim, em que ele não pode mais participar dos projetos tecnológicos, de energia atômica e tal. É uma longa história. Mas, outra coisa interessante, o tempo inteiro, é flashback, flashback, direto. Então, é uma coisa de que a mesma cena repete-se outra vez, e aí você descobre com mais elementos. É muito complexo, tenso, e por isso você não percebe às três horas. Não percebe às três horas. Justamente por isso. O Alex Barreto falando que o Nolan é um neonazi. Um neonazi. O Nolan, esse aspecto eu não sabia. Estamos discutindo aquele aspecto filmico. Não sabia. O Nolan é neonazi. se como a gente observou no começo aqui da live, essa coisa oportuna de aparecer o filme Oppenheimer no início da Guerra Fria 2.0, de novo vem a ameaça nuclear, de novo tudo isso, Oppenheimer pode entrar, pode ser justificado por o timing, porque agora resolveram falar do Oppenheimer. Agora. Então o timing é uma agenda setting para preparar corações e mentes à nova Guerra Fria 2.0, ameaça nuclear rise again e tudo mais. Outra coisa interessante, aí vamos entrar na história em si, passando essas camadas, outra coisa, o filme, na minha opinião, com esse tipo de linguagem, vai e volta, tal, é um gigantesco teaser, trailer. Eu acho que o Nolan, o neonazi, que me disseram aqui que o cara é, o Nolan está muito autoconsciente de que o trailer virou uma espécie subgênero dentro do cinema. Trailer, teaser, virou uma coisa autônoma. Já tem um cânone, já tem um tipo de linguagem desenvolvida. Muitas vezes o trailer é melhor que o próprio filme. Isso é um fenômeno muito comum. Você vai ver o filme não é nada daquilo, o trailer é melhor. E parece que o Nolan, ele fez o filme dele numa linguagem trailer. Razão pela qual muitos dos elementos do livro no qual se baseia o filme ficaram de fora. Parece que é uma coisa tipo um trailer mesmo. Eu quero fazer um trailer, eu não vou esgotar o que está lá no livro. Esse filme aqui é como se fosse um teaser para o próprio livro. O livro que foi a adaptação no qual o filme se adaptou. Do Kay Bird e do Mark Shering, que é o American Prometheus, que é uma biografia do Oppenheimer. É uma linguagem muito videoclipe. cortes rápidos e essa coisa de flash power, flashback o tempo inteiro e de repente você vai para o futuro, volta para o passado, para uma mesma cena e você percebe novos detalhes e você percebe que aquilo que você percebeu antes não era verdade e tem uma outra coisa por trás e tudo mais. A última camada é o próprio filme. a história. O que é interessante na história, o que o filme coloca, primeiro, Oppenheimer como um mulherengo, narcisista, egocêntrico, bem isso. O grupo que ele formou, tal, mas é interessante o seguinte, a maneira como ele vai na Europa conhecer a física teórica, a física quântica, o seu interesse pela questão dos buracos negros, como os buracos negros se formam, então, essa discussão teórica, ele volta para os Estados Unidos que é uma física experimental, prática. Ele vai para a Caltech, a Caltech, onde vão encontrar os caras do laboratório de radiação. Isso que você está falando é teoria, a chamada nova física. Isso é tudo teoria. Com muito esforço, ele vai conseguindo passar a chamada física quântica, a nova física, no meio acadêmico norte-americano. E é interessante que, como é que a gente pode falar, ele tem uma adoração pelo Novo México, pelo deserto. A família dele tinha uma fazenda lá. Ele, numa crise de colite, ele foi para lá para se recuperar onde passou a ter paixão por cavalos. então o sonho dele, em vários momentos do filme fala, vira uma espécie de bordão, trazer a nova física para o Novo México. Uma coisa que é da Europa, teórico, para a realidade e prática norte-americana. E é interessante que, nos Estados Unidos, toda aquela teoria desenvolvida, filosófica, física, da Europa, passa a ter um sentido tecnocientífico. O que a gente está vendo, acompanha ali no filme, é o nascimento da tecnociência. O conjunto ali, total, o conjunto que a gente pode chamar de guerra total, para terminar aqui e falar do Oppenheimer, é a destruição de mundos de forma amoral. No momento da explosão da bomba atômica, vem aquela frase famosa do Bhagavad Gita, o livro sagrado indiano, que era favorito do Oppenheimer, que ele fala, eu sou o deus da morte, o destruidor de mundos. Ele cita o Bhagavad Gita, ele se sente culpado, mas ele vai ali, o grande zeitgeist daquele momento é a guerra total. O que é a guerra total? Tanto do lado dos nazistas, com as blitzkriegs, ou seja, soldados turbinados com anfetamina, com droga, lutando 48, 72 horas, mandava as favas, todas as convenções de Genebra, acordo de cavalheiros numa guerra. Era a guerra total, onde todos os acordos éticos, morais, foram por água abaixo. O que valia era o resultado. E também a questão aqui dos Estados Unidos com a bomba atômica. quando a ciência lá da Europa vai virar tecnociência no ponto de vista pragmático e prático norte-americano. Ou seja, a moral. A tal momento, a tal ponto, é isso que é interessante que o filme deixa aberto. Uma dúvida justificável. Quando a bomba ficou pronta lá em Los Álamos, explodiram, deu certo a experiência da explosão. Voltou aqui, caiu aqui, ficou aqui, ficou instável aqui a internet. Voltou aí? Ok. Hitler já tinha sido derrotado e o Japão já estava de joelhos. Bombas incendiárias caíram, isso é colocado no filme. Correu risco o projeto Manhattan de 6 bilhões de dólares. Bizarro. Não tem quem jogar a bomba. Já ganhamos a guerra. Vamos jogar a bomba em quem? Os japoneses já estão... Então, venceu lá dentro, lá nos oficiais ali do alto escalão. Venderam a ideia de que o Japão só vai se render definitivamente. Não, eles estão... A gente está jogando bomba já na Cidade Z, mas eles não querem se render. A única maneira de render é detonando essas duas bombas atômicas. Aí é o momento Stanley Kubrick do filme. Vamos jogar aonde? Aí um militar lá, um general, fala, olha, em Kyoto não. Porque uma cidade muito bonita, eu passei minha lua de mel com a minha esposa lá. Momento, assim, total... Doutor Fantástico, né? Kubrick, assim, a moralidade total. Em quem a gente vai jogar? As bombas? Aqui não, ali, tal. Aqui não, porque eu passei minha lua de mel, a cidade de Kyoto é bonita, tal, até é bonita, tem uma cultura, tal. Então, é bizarro. Então, é bem aquela coisa da guerra total. Guerra total. Destruição amoral de mundos. A minha decepção em relação ao filme foi não abordar, eu até pensava, porque essa frase do Oppenheimer, eu sou o deus da morte, o destruidor de mundos, tem o lado ocultista do Oppenheimer. O Oppenheimer aprendeu sânscrito só para ler esse livro, era o livro favorito dele, o Bhagavad Gita, tá? E eu não sei, tem aquele, tem um ponto ali que, claro, não ia, o Nolan não ia abordar isso daí, cinema mainstream. Ele estava na Caltech, lá estava o Jack Parsons, ligado à igreja telêmica. O Jack Parsons que era o engenheiro de foguetes, o criador do combustível sólido, era o correspondente de Alessar Crowley nos Estados Unidos. Ele combinava ciência com ocultismo, né? Teve algum contato ali, porque o Oppenheimer, ele tinha, esse era esse lado B dele, e adorava essas discussões ocultistas e esotéricas, eu não sei, o Jack Parsons era um engenheiro de foguete ligado à igreja telêmica, do Alessar Crowley, ele era o representante nos Estados Unidos, ali na Califórnia, tal, e ele passou lá pela Caltech, como também o Oppenheimer, quando voltou da Europa. Não sei, é uma... Não é uma decepção, mas é claro que eu... Putz, que essa frase é muito forte, dita pelo Oppenheimer. E a gente vai entrar em Barbie aqui, opa, estamos perdendo muito tempo hoje, hoje o tempo não está rendendo, aqui a discussão está legal, aqui está... E aí